Música Voltamos, pessoal, segundo tempo do nosso dia, tá? A gente tá iniciando o módulo 2, tá? O tempo é diferente, tá? Agora no módulo 2 a gente tá com 45 minutos de aula, tá? Lembrando que todas as aulas recebem atividades pra casa, tá? Então não, não ficou de folga não, tá? Então a gente vai executar, exercitar, praticar todo esse trabalho teórico que a gente acaba desenvolvendo aqui também durante as aulas. Além das participações que vocês fazem aqui, que eu sei que vocês são show, são fantásticos, tá bom? Então, galera, o projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, ele tem uma discussão muito mais ligada com os processos criativos, tá? E a gente vai trabalhar muito com vocês sobre essa relação de trabalho e sociedade. Por isso que essa primeira aula eu tô resgatando temas que vocês assistem a aulas lá na sociologia, lá na filosofia, né? Karl Marx, né? Por exemplo, tá? Eu não tô com essa deixa aqui de falar da filosofia e da sociologia em si, tá? Eu tô com a pegada muito mais técnica, tá? Do curso técnico em si. Por isso eu até trago, por exemplo, Maslow, né? Que foi um grande teórico da psicologia, tá? Da psiquiatria, da psicologia essencialmente. Tá? Então eu disse pra vocês, por exemplo, que o senhor Maslow, tá? Ele criou uma pirâmide algumas décadas atrás, mas que até hoje a gente incorpora muito. Quando Maslow criou aquela pirâmide necessidades humanas, tá? Ele não tava associando diretamente com o mercado de trabalho, só que hoje a gente trabalha muito na administração com essa pirâmide, tá? E o que que acontece? Ele queria entender a necessidade humana em si, né? A necessidade de comer, de dormir, de, né? De se relacionar, de ter segurança. E aí, isso pode ser encarado em qualquer sociedade, certo? Ele tentou buscar um padrão que a gente pudesse ver no maior número possível de sociedades. Porque psicologia, galera, é ciência, tá? E a ciência é um... A gente busca essa relação o mais ampla possível, tá? E a gente enxerga isso. Olha só como a gente pode ver aquela pirâmide de Maslow associada ao trabalho pra preencher as necessidades humanas, tá? Aqui, no Tais Homens da Caverna, tá? Então, até trouxe aqui, por exemplo, algumas pinturas rupestres. Como é que a gente sabe que o homem das cavernas viviam, tá? A partir de inferências, de leituras, interpretações de trabalhos arqueólogos. Por isso que coloquei aqui as pinturas rupestres do lado. A gente tem muita certeza dessas pinturas rupestres? Não, tá? Às vezes, pode ser só se divertindo, contando uma história, né? De Niná. Mas, às vezes, podia ser um retrato mesmo. Podia ser um planejamento estratégico deles. Pra poder caçar, se defender. Mas, enfim, a gente não conta só com as pinturas rupestres. Pra poder enxergar ou entender o homem do passado, né? O homo habilis, o homo erectus, tá? Que já utilizavam ferramentas pra caçar, pra se defender. Na ilustração que tá à esquerda, pra vocês verem, vocês estão vendo aqui, ó, uma família, né? Um grupo social se defendendo aqui, ó, de lobos, né? Ou de... é, acho que são lobos aqui, tá? Necessidade de segurança é um dos itens ligados àquela pirâmide de Maslow. Certo? A gente tem, ó, primeira necessidade é a necessidade fisiológica. Eu apresentei pra vocês essa pirâmide. Foi, agora foi. Vou redesenhar aqui a pirâmide, tá? Lembrando que Maslow, ele enxerga o seguinte. Três, quatro. Toda vez a gente vai preenchendo o básico, né? A gente não pode preencher o de cima sem ter um... Uma base, um fundamento, um piso pra sobrepor o meu segundo nível. O primeiro nível aqui é nível fisiológico, fisiológico. Tipo assim, ele precisa dormir, precisa comer. Então, ele vai caçar. Nessa imagem aqui, a gente tá vendo outra coisa. Ele tá se defendendo. A gente entra no segundo nível aqui, muito importante. Que é o nível da quê? Do nível da segurança. Se ele não se defende, ele vem a morrer. E ele tá trabalhando aqui. Ele desenvolveu uma ferra... Olha só como isso é interessante. Ele desenvolveu uma ferramenta... Isso é tecnologia... Para defesa. Isso é o trabalho dele, tá? Esse hominídeo aqui, não. Não era o homo sapiens, tá? Provavelmente é o homo habilis, que já tinha a habilidade de desenvolver uma técnica, uma ferramenta, por mais simples que ela fosse, tá? E ele criava essa técnica. Observa que aqui tinham algumas roupagens. Não era pra se... Só esconder... Não era pra esconder a... Como a gente diz aqui no Brasil, é... As vergonhas, né? As partes íntimas. O objetivo era se proteger de fato do frio, tá? E o que que tá acontecendo aqui? Ele desenvolveu uma ferramenta pra caça, né? Pra que ele possa se alimentar? Beleza. Mas ele também tá aqui, ó, se defendendo, tá? Isso é um desenvolvimento tecnológico. Isso foi um processo criativo que ele desenvolveu ao longo do tempo. Aquela ferramenta, ela não existe na natureza. Ele produziu ela com um propósito, como estratégia. A gente consegue resgatar até hoje parte desses resquícios. Então, se você chegar lá, por exemplo, no Museu do Homem Americano, no município de São Raimundo, Nonato, não, desculpa, na Serra da Capivara, tá? Próximo ao município de São Ramon Nonato, entre o município de São Ramon Nonato e Coronel José Dias. Tem lá o Museu do Homem Americano com os resquícios arqueológicos desse homem, tá? Um lugar primitivo que tava lá, ó, caçando, se defendendo, tá? De animais e, claro, garantindo a sua segurança. Observa onde eles habitavam, né? A gente chama até, fala os homens das cavernas, né? Porque eles procuravam esses refúgios, como muitos outros animais também fazem, tá? Esse lugar, normalmente, é mais protegido, tem algum nível maior aí de captação de água, pra guardar essas águas, tá? Protege de sol intenso, enfim, certo? E, claro, a produção do fogo, tudo isso vai ser importante. Então, desde que o ser humano é um ser humano, a gente passou a viver em sociedade, a gente passou a se proteger e, claro, as relações ecológicas entre outros seres vivos também foi importante no processo de evolução do ser humano, tá? O ser humano passou a cozinhar seus alimentos, também foi um desenvolvimento do processo tecnológico. O ser humano passou até a selecionar os animais. A gente chama isso lá na biologia de seleção artificial, tá? Então, a gente domesticou muitos dos nossos animais, como, por exemplo, o cachorro, tá? O melhor amigo do homem, o gato, a vaca, o boi, tá? Todos esses animais, o porco, a galinha, todos esses animais que a gente consome, que a gente se alimenta, são chamados animais domesticados, tá? Não, o tatu não é domesticado. Que mais que o pessoal que eu vejo que as pessoas comem, que eu fico, assim, preocupado? Tamando ar. Gente, não comam animais silvestres, tá? Esses animais não estão domesticados, eles não têm um padrão de controle de alimentos, tá? Então, é muito arriscado vocês se alimentarem de animais silvestres, tá bom? Mas, e isso a gente fala por conta justamente da tecnologia, tá? A tecnologia, ele tem essa ideia de solucionar problemas. A gente não quer gerar um novo problema social. Então, é isso, galera. Todo mundo, eu vou resgatar aqui, ó, uma frasezinha aqui, ó. É inalienável, tá? O Karl Marx colocou isso. Eu não posso colocar este trabalho para uma outra pessoa, porque se eu perco isso, eu perco o direito da minha própria vida, tá? Eu morro porque eu não preencho o pré-requisito básico, pré-requisito esse ligado, por exemplo, à fisiológica, a comer. Ou o quê? A dormir, porque eu não estou protegido, certo? A gente trabalha para esse processo, tá? É claro que eu não preciso ficar o tempo todo caçando, né? Não é isso? Nós vivemos em sociedade, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre essa ideia de organização social, tá? E aí, é claro, ao longo do tempo e das gerações, isso vai imputar numa coisa chamada divisão de trabalhos. A divisão de trabalho, dentro da perspectiva histórica, ela foi moldada pelas diversas sociedades que dominaram o mundo. Por exemplo, a civilização egípcia, tá? Ela dividiu esses seres humanos em uma linha hierárquica, tá? Essa linha hierárquica podia, sim, ser enxergada como castas, tá? Mas eu até expliquei para vocês no primeiro tempo. Biologicamente, a gente não tem essa divisão. Não temos divisão biológica de castas aqui. Aqui é uma questão de divisão social. Aí a gente tem, ó, escravos, camponeses, artesãos, comerciantes, escribas, soldados, sacerdotes. Essa visão hierárquica e até mesmo em escala piramidal, mostra quem é que manda nessa sociedade e quem está lá no chão, na base, sustentando toda essa estrutura social, tá? Camponeses e escravos, principalmente, sustentam todo o pilar dessa sociedade, senão essa sociedade não funciona. Queridos, isso aqui não mudou muita coisa, não, tá? Muitas empresas funcionam dessa forma. Quem está aqui na base não é um escravo, porque a gente tem direitos trabalhistas, tá? Que garantem os nossos direitos humanos, tá? A Constituição Federal do Brasil garante a preservação dos direitos humanos, tá? Então, a gente não deve enxergar trabalho escravo. Mas a gente vai enxergar, queridos, o que a gente chama de chão de fábrica, né? É aquele pessoa que está lá, ó, trabalhando, operando a máquina para que ela produza os produtos finais, tá? Mas a gente vai ter quem vai estar lá no topo da empresa. É o chefe da empresa, é o CEO da empresa, tá? Então, muita administração que vocês estudam é refletida através da nossa análise social que interpõe, né? Que sobrepõe as nossas atuais empresas. Então, quando vocês forem estudar, por exemplo, organização ou estruturação de uma empresa, vocês vão observar essa relação aqui, tá? Então, a gente vai ter o CEO da empresa, aí a gente vai ter algumas gerências, gerência de marketing, logística, vendas, setor de produção, e ali dentro a gente já vai ter uma outra escala, certo? E aí a gente tem de novo, ó, um sistema considerado sistema piramidal. Isso que eu acabei de desenhar do lado é um organograma com níveis hierárquicos dentro de uma escala piramidal, né? Que parecem aí uma pirâmide, por exemplo, trazidos. Os egípcios tinham conhecimento e práticas em princípios de administração, como palavras delas autoridade, tá? Responsabilidade e o detalhamento das descrições de serviços e tarefas. Os egípcios também demonstravam conhecer a importância da especialização na organização total. O que é isso, professor? Isso aqui a gente vai conversar muito quando a gente vai falando lá na frente sobre divisão do trabalho. Como assim? Lembra lá das necessidades humanas? Eu tenho os soldados para garantir a segurança da vida em sociedade, enquanto eu tenho os artesãos que vão produzir os equipamentos e maquinários essenciais para a vida em sociedade, para produzir as mesas, as cadeiras, ou para produzir algum equipamento de ordem técnica de segurança, tá? Eu tenho os camponeses que vão produzir o alimento, tá? Que vai chegar isso para a sociedade. Então, a divisão do trabalho é essa especialização. Enquanto um está produzindo a comida, tá? Que vai abastecer toda aquela população, o soldado vai garantir que preenche o primeiro aspecto fisiológico, vou voltar aqui, ó. Lembra? Primeira necessidade é fisiológica, tá? Então, lá, os camponeses, os escravos, tá? Especialmente os camponeses, estavam produzindo alimento nessa sociedade, certo? Para garantir o alimento de todo mundo, do rei ao... Do rei não, no caso, né? Aqui no caso é o faraó, né? Do faraó até o escravo. Ah, e a segurança? Nossa, é o soldado que vai garantir, tá? Então, a organização social entre eles, a divisão de trabalho dentro deles, é para isso, é para que cada um consiga gerar pontos diferentes. A gente vê isso na nossa sociedade hoje? Sim, tá? Cada um tem uma função diferente, exercer uma função diferente para garantir isso. É por isso que a gente procura uma profissão para nos realizar, tá? Ah, professor, eu estou aqui no curso de administração, mas eu sonho em fazer enfermagem, tá? Será que tem relação? Tem muita relação administração com enfermagem, eu nem imagino, mas tem. E aí, galera, o que eu preciso entender é que, como um profissional da saúde, eu estou ali para garantir uma necessidade, talvez, fisiológica das pessoas, tá? De sair desse quadro de doença, para garantir um serviço, tá? Importante. Então, ó, especialização, como é indicado na promulgação de leis, é estabelecendo o que nenhum comerciante podia se dedicar ao ramo do comércio se não tivesse transmitido pelos seus pais, tá? E aí, ó, essa lei aqui, ó, é uma lei da época deles, não é uma época nossa. Hoje a gente tem o direito, né, de escolher a profissão que a gente quer, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o Marcos Ricardo, ele queira aí ser um vendedor de ter uma barbearia para cortar o cabelo, mas ninguém na família dele é, certo? Ele pode, tá? No passado, não. Era pai, peixinho, pai, é... Como é a expressão? Pai de... Filho de peixe, peixinho é... O ditado popular é esse, ele é fruto daqui, tá? As leis obrigavam a gente ter, eles não podiam escolher a profissão. Eu nasci camponês, eu vou continuar camponês. Eu sou um artesão, eu continuo sendo um artesão. Hoje a gente não tá nesse aspecto, tá? Ah, professor, minha mãe... É... Minha mãe, meu pai, eles são agentes de portaria, até da minha escola, tá? Alguns alunos relatam isso, tá? Aqui no canal Educação. E aí, mas eu quero fazer medicina. Posso? Hoje você pode, a nossa lei permite isso, tá? Os comerciantes eram também barrados de participação de assuntos políticos, porque eles têm que estar em uma posição histórica diferente. Esses pontos aqui vocês acabam trabalhando bastante nas aulas de história, mas tem uma relação direta com as empresas, tá? Em que aspecto, professor? Comunicação, tá? Então, muitas vezes, em linhas hierárquicas, a gente precisa de um comando de ação, tá? Então, pra que eu possa conversar com alguém, eu preciso me reportar diretamente pro meu superior direto, tá? Pra quem não sabe, a palavra trabalho, tá? Ela tem uma origem um pouco complicada e controversa, tá? Ela vem do grego, tá? Trepalion, o latim. É... Que era um instrumento de tortura ligado durante muito tempo à ideia de atividade penosa e tortuante, tá? É aquela história, ah, trabalho é pra dar trabalho. Não, galera, não é pra dar trabalho, mas é pra cumprir a nossa condição social. Mas a palavra, a origem etimológica da palavra trabalho é esse aqui, ó, tripalion, tá? E pra quem não sabe, o tripalion é esse instrumento de tortura aqui que era colocado com os escravos, né? Que não executavam o seu trabalho de forma ideal, tá? Na sociedade grega romana, era o escravo que trabalhava para as maiores necessidades. Depois apareciam os artesãos e os camponeses, tá? Então, eu vou voltar aqui só naquela escalazinha, ó. Os escravos estavam lá, ó, na base. De fato, era ele que sustentava toda a estrutura social da sociedade egípcia, tá? Da sociedade grega, da sociedade romana, né? Da era romana, período romano, tá? E as pirâmides mudam um pouquinho, tá? De sociedade para sociedade. Nas aulas de história com o professor Flávio, com a professora Keurie, Vocês vão ver outras estruturas sociais, né? Outras pirâmides, mas não muda muito, não. É uma pirâmide. A base tá lá com o escravo, certo? E aí, gente, se quem não exercia ia para aquele movimento de tortura, né? A gente conhece muito aqui no Brasil os escravos que eram chicoteados, né? Na chibata, né? Enfim, esses tratamentos tortuosos, tá? Então, a palavra hoje, trabalho, ela não tem mais esse teor, tá? É só a etimologia da palavra, mas ela tem um teor muito mais ligado à ideia da importância da comunicação social. A gente exerce, a gente tem um antecedente histórico muito importante do trabalho, ligado à administração também. Primeiro, a organização social, tá? Então, a organização social é importante, certo? Um outro ponto, o segundo ponto que é importante é a hierarquia, tá? A gente já viu isso um pouco lá na sociedade egípcia, tá? Então, quem tá no topo, manda. Quem tá na base, obedece, né? Ou cumpre, né? Ou exerce a maior força de trabalho, tá? Mas a gente tem um teor da hierarquia muito ligado nas sociedades militares, tá? Muitas dessas organizações militares vieram principalmente de organizações ocidentais, tá? Aliás, desculpa, orientais, né? A Ásia, a China, por exemplo, certo? Na China, a gente tem esse senhor aí, ó, muito famoso, chamado San Tzu, que escreveu um livro que é lido por muitos empreendedores de hoje, a chamada Arte da Guerra, tá? É um livro bem curto, ele é uma adaptação, na verdade, aqui no Brasil, tá? É um livro secular, tem séculos e séculos aí, ele é bem antigo mesmo. Eu não lembro exatamente a datação do livro Arte da Guerra, tá? Tem como constar aí, Ara, pra gente? A data original do livro Arte da Guerra tem muito tempo, tem mais de séculos, tá? E o que a gente lê hoje é uma adaptação dele, tá? E o Santizão, nessa Arte da Guerra, ele... É porque eu acho que... Opa, não, então é milenar. É 500... Em algum momento, ele foi publicado entre 500... Pronto, entre 500 e 400 antes de Cristo, tá? Então, é um livro bem antigo. Mas ele até hoje, então, por isso que eu disse pra vocês, ele não é uma tradução literal, ele é uma adaptação, tá? Porque de lá pra cá, muita coisa foi perdida, muita coisa foi traduzida de outras fontes, né? E a gente pode ir perdendo alguma coisa. Mas muitos empreendedores, muita gente que gosta aí de desenvolver o mercado de trabalho de leitura, acaba lendo esse livro. É um livro relativamente curto de sua leitura, não é uma leitura tão difícil, tá? Eu recomendo, é uma leitura interessante, diferente, tá? Mas é uma leitura bem... Pontual, né? Ele traz alguns pontos que você precisa refletir. Sobre estratégia. Olha lá essas palavrinhas aqui, ó. Duas comandos importantes que a gente tem na Arte da Guerra é o planejamento. É você ser estratégico nas suas ações, tá? A gente tem muito isso nas nossas empresas. Eu não vou fazer de qualquer forma, eu não vou fazer de forma aleatória. A gente sempre planeja as nossas ações antes das suas execuções, tá? E a outro ponto muito importante, entra aí na escala da direção, tá? E essa direção, vocês vão ler aqui, ó. Eu vou associar uma palavrinha com a outra. Quando a gente vê essa palavrinha direção, a gente tá falando na hierarquia, tá? A gente vê muito isso no sistema militar. Quem tem aí pai, por exemplo, que é militar, tá? Por exemplo, é policial militar, bombeiro, ou é do exército, enfim. O oficial do exército vai observar que o comportamento dele é diferente dos demais da população. Porque, em geral, a gente chama, né? Eles fazem até essa diferença, né? Você é um civil e você é um militar, tá? Porque, de fato, é um código diferente, é um código de ética diferente, é um trabalho diferente e a hierarquia é muito importante nesse processo, tá? Então, quem tá numa patente mais alta, manda em quem tá numa patente mais baixa, né? Aí a gente tem várias hierarquias ali naquele processo. Do soldado ao general, muita coisa acontece. Muitas hierarquias comandam. Eles têm muito essa tática do planejamento, da estratégia, do pensar, da organização, da disciplina. E sim, é claro, desse papel da hierarquia. Quem pode, quem tá lá no topo, tá planejando, tá articulando, quem tá lá na base, tá executando essas tarefas. Tá? E isso, ele é passado. E a gente enxerga muito isso nas nossas empresas atuais, tá? Então, quem tá lá no topo da gerência da empresa, ele tá com aquele olhar direto pra toda a organização, tá? E tá pensando nas estratégias. Aí ele faz os acordos com outras empresas, ele faz as parcerias, eles... Pra que aquela empresa funcione. Quem tá lá dentro, lá embaixo, tá? Ele tá executando as tarefinhas que foram criadas lá no topo, tá? Então, tudo isso tem uma conexão direta. Então, a administração que vocês estudam hoje, muitas organizações, elas têm essa origem, né? Esse antecedente histórico de uma organização social também militar. Que, claro, não é exatamente o sistema militar, tá, galera? Mas que ele tem essa base hierárquica dentro das empresas. Vai ter empresas que vão ter menos, vai ter empresas que vão ter mais. Isso vai ser mais crescente. Uma frase aí do Santison na Arte da Guerra vai ser o seguinte, tá? A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar, certo? E como é que eu faço isso? Sendo estratégico, tá? Sabendo quais são os pontos fracos do meu inimigo. Sabendo quais são os meus pontos fortes. Entendendo, por exemplo, sobre as ameaças e as oportunidades. Isso que eu falei aqui, ó, galera, tá? Estratégia. Vocês podem fazer, por exemplo, uma análise que a gente chama de análise SWOT. Ou matriz FOFA. Vocês vão ter aulas específicas sobre isso. Eu tô só fazendo a alusão de como a gente utiliza as ferramentas da administração, tá? Então, análise SWOT ou ferramenta FOFA, são ferramentas que a gente utiliza hoje na administração. E elas têm essa vertente associada aqui ao campo histórico do passado, tá? O que a gente fala de FOFA, né? SWOT é um termo em inglês, mas não FOFA. F é de Força, tá? O é de Oportunidade. As forças que a minha empresa tem. A oportunidade do mercado que a gente tá passando agora, tá? A gente também tem aí, ó, por exemplo, outro F é de Fraqueza. O que que eu posso considerar na minha empresa é que é um ponto fraco. Então, isso aqui eu preciso melhorar, eu preciso gastar energia pra que isso não possa ser um calcanhar de Aquiles, a nossa empresa, que possa fazer com que a nossa empresa venha a quebrar, a faturar, ou fazer com que outras empresas enxerguem aquele ponto. Às vezes eu preciso dar uma escondidinha naquela fraqueza pra que outras empresas não caiam em cima dela, tá? Porque essa é a ideia, né? Calcanhar de Aquiles, pra quem conhece a história lá do Aquiles, né? Aquele deus grego em que foi mergulhado em um rio, que ganhou uma superforça. A única parte que ele não foi mergulhado foi um dos calcanhares, né? A única forma dele morrer, né? De ele ser derrotado foi quando a flecha foi atirada em seu calcanhar, tá? Então, assim, da mitologia grega, a gente tem esse olhar, qual é a fraqueza do meu inimigo? Eu preciso saber pra que a gente possa ser estratégico, tá? E sim, a gente tem as ameaças também, tá? Então, as ameaças de mercado aí que a gente tem fazendo parte desse processo também aqui, ó, fofa, pra fechar aqui o fofa, tá? Então, o fofa é isso, é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, tá? Vamos deixar aqui, ó, fofa, força, oportunidade. Oportunidade, a gente pode pensar como uma sorte, né? E deu uma sorte que, quando eu comecei a trabalhar com isso, ninguém trabalhava na minha cidade. Então, eu era a única pessoa que fazia sobre isso. É uma oportunidade, certo? Você pode aproveitar essa oportunidade, se diferenciar, se destacar, certo? Só que se você se acomoda, tem muita gente que começa a fazer trabalho, começa a empreender dentro de uma cidade, ganha experiência, ganha notoriedade, mas aí o que acontece? Se acomoda, não faz muita coisa. Aí surge uma outra empresa que já tem você como referência e ela faz melhor, tá? Aí ela passa a enxergar as suas fraquezas e passa a surgir. Então, quando surge essa nova empresa, ela é uma tal de ameaça, certo? Isso aqui é uma análise fofa, você faz essa análise na tua empresa, tá? É um planejamento estratégico que a gente faz para mapear, para identificar o que é força, o que é fraqueza, o que é oportunidade, o que é ameaça, para que vocês possam criar um planejamento, para que vocês possam criar pontos de ação, objetivos, traçar ações que precisam ser exercidos, tá? Objetivos gerais e específicos, tá? Uma outra frase geral que a gente tem aí também do Sun Tzu, da Arte da Guerra, tá aqui, ó. Quando o general é fraco, sem autoridade, quando suas ordens não são claras e distintas, quando aos oficiais e aos homens não são fixados deveres, o resultado é uma profunda desorganização, tá? Então, a gente vai ter muito esse teor da hierarquia, tá? Da disciplina, tá? Por isso tem esse teor, essa mensagem, né, que é passada muito pelos militares da autoridade, e eu nem digo autoridade, né, mas do autoritarismo, tá? Do que eu mando e você obedece, tá? Que é uma prática filosófica, faz parte da ética profissional desse grupo, tá? A gente não vai ver tanto o autoritarismo dentro da sociedade civil, né, que são os não-militares, tá? Então, pra essas pessoas, e aí eu digo, pode ser pra você, pode ser pra mim, que não sou da área militar, tá? O autoritarismo não sempre vai funcionar, tá? Aliás, ele não funciona, tá? Pra gente, o que vai funcionar, e aí a gente não perde a autoridade, tá? Então, ó, autoridade, autoridade é diferente de autoritarismo, tá? O que é o autoritarismo? É aquele, manda, quem pode obedece, quem tem juízo, eu sou teu chefe menino, eu que tô te mandando, você executa as tarefas que eu tô dizendo, por quê? Não importa, eu tô mandando, você faça. Se você não quer perder teu emprego, você faça, tá? Isso não funciona, tá? A autoridade tá ligada a muito papel da liderança, tá? Do papel da comunicação, tá? Do líder que orienta, que conduz os trabalhadores, tá? Comunicação hoje importa muito mais. Então, o meu colaborador, meu servidor, funcionário, ele precisa saber por que ele tá fazendo aquela tarefa. E aí, dentro desse ponto, entram aspectos ligados aí à comunicação, tá? Então, ter um aspecto da liderança tá ligado a isso. Então, sim, autoridade é importante até hoje, tá? Pra que a gente possa conduzir a nossa vida. E isso aqui, gente, vai tá na nossa família, tá? Porque vai ter o chefe da família. Quem é o chefe da família na casa de vocês? É a mãe, é o pai, é a avó, é o tio. Conta pra mim aí, tá? A gente tem uma autoridade, a gente obedece aquela autoridade, tá? Muitas vezes a gente obedece porque a gente teme, tá? A Reimitosa vai me bater, tá? Mas muitas vezes a gente obedece, e normalmente o ideal é que isso aconteça, né? A gente obedece pelo respeito que a gente aprendeu ao longo da vida, tá? Muitas vezes a comunicação é a chave pra isso, tá? Não é só o carinho também, não, tá? É a comunicação, é saber conversar, ser compreensivo, ouvir o colaborador, tá? Então, os bons líderes familiares, eles têm uma boa comunicação com seus liderados. A aula de hoje é uma aula pontual, certo? A gente vai trabalhar todos esses temas durante a nossa disciplina do projeto de aprendizagem interdisciplinar 2 também, tá? A Grécia também, ela desenvolveu antecedentes históricos importantes, desenvolver o governo democrático, é diferente, tá? Então, a gente tem uma certa capacidade de escolher os nossos representantes. Não é 100% porque a organização social ainda não era tão livre, assim a gente ainda tinha diferenças entre setores, tá? É a civilização grega que será encontrada a origem do chamado método científico, tá? Então, o que a gente adota muito também dentro dos nossos conhecimentos, tá? Por que a sociedade grega é a mãe do método científico? Porque não existia ciência no passado, tá? A ciência, de fato, ela vai ser consolidada lá no período do Renascimento, tá? É ali onde a ciência é consolidada, tá? Mas aqui a gente tem esse método científico que passa, que perpassa e traz muito pra gente no aspecto do planejamento, da estratégia, de investigar um problema, de propor uma hipótese, de encontrar uma resposta pra aquela pergunta que a gente tem lá no começo, tá? Então, isso é um método científico. A ciência, ela só vai ser consolidada lá no Renascimento, né? Que vocês estudam lá na aula de História, nas aulas de Arte, por exemplo, onde a gente vai ter uma valorização muito grande do homem, né? O homem, ele passa a exercer um centro aí do Universo. E, gente, as revoluções industriais também impactaram muito, né? Esse dinamismo, tá? Do trabalho, tá? Por quê? Porque o trabalho, ele sai, ele perde esse teor braçal humano, tá? Da força humana, e essa força humana, ela vai pra máquina. A máquina passa a exercer boa parte dessa força bruta que a gente tinha, tá? Então, entram aí, ó, nas revoluções industriais, a gente passou por quatro, tá? A gente tá passando pela quarta agora. O aparecimento de fábricas de empresas industriais, a substituição do artesão pelo operário especializado, tá? Então, a gente tá falando de mudança no paradigma dos trabalhos, tá? A gente tem também aqui, ó, o surgimento de sindicatos, tá? Que prezam muito pela questão do direito dos trabalhadores, e aí a gente vai associar esse direito do trabalhador ao direito humano, tá? Do descanso que ele precisa dormir, da garantia salarial, por exemplo, que ele precisa daquele sustento pra poder bancar a sua família, tá? O início do marxismo e a função, em função da exploração capitalista. Então, esse marxismo aqui, ó, é lá do Karl Marx, que a gente começou a nossa aula, tá? Porque ele tem uma divisão, da divisão do trabalho, em apenas dois pontos, tá? De um lado, a gente tá o proletariado, né? A força trabalhadora, e do outro lado, a gente tá a burguesia. Então, ele só divide a sociedade em dois pontos, tá? Não é em cinco classes, como a gente divide hoje pelo IBGE, não, tá? Classe A, B, C, D e E, não, tá? Ele só divide em dois pontos. Ou você é força trabalhadora, que você gasta a sua força pra trabalhar, ou você é dono dos meios de produção, e os trabalhadores é que montam, que movem a sociedade, tá? Essa é a visão do Karl Marx, tá? E é uma visão interessante, importante, tá? Porque, queira ou não, a gente exerce nossos trabalhos, a gente trabalha, a gente gera nosso emprego. Mesmo eu sendo dono de uma empresa, muitas vezes, a grande maioria das empresas que a gente tem, que movem a nossa economia, são empresas pequenas, são empresas de trabalhadores também, tá? Pequenas experiências sobre a administração de empresas, consolidação da administração, como é a área de conhecimento. São pontos ligados aí também às revoluções industriais. E aí tá, né? Uma imagem clássica, eu recomendo demais esse filme, tem no YouTube, tá? Vocês já assistiram esse filme? Tempos Modernos, do Charles Chaplin, tá? Comenta pra mim aqui, que eu quero saber se vocês já assistiram esse filme, tá? Eu recomendo que vocês aproveitem, agora que vocês estão com a carga horária relativamente reduzida, tá? Então, vocês peguem um momento desses horários livres que vocês ganharam, tá? Para se dedicar, por exemplo, a fazer leituras de livros como esse que eu citei. Hoje eu dei uma recomendação de um livro, tá? Que foi o Arte da Guerra, do Santizum. A leitura dele é fácil, tá no domínio público, então você consegue baixar esse livro facilmente. Mas provavelmente na biblioteca da escola de vocês tem o livro Arte da Guerra, do Santizum, para vocês pegarem, emprestarem, fazerem a leitura. E a outra recomendação agora é de um filme, tá? Tempos Modernos, do Charles Chaplin. O que ele é diferente? Tem no YouTube, viu o Marcos Ricardo, que nunca assistiu? A Maria Kauane já assistiu. Primeira coisa que a gente precisa entender é que é um filme que se passa... Yara, só confirma para mim, mas eu acho que o filme é de 1939, ou é de 36. Tempos Modernos. Ou é de 1939 ou de 1936. Se não, salvem. 1936. Pronto, obrigado, Yara. Então, esse filme é de 1936. Se você pegar a data lá das Revoluções Industriais, ela bate com isso, tá? Especialmente a Segunda Revolução Industrial. Então, esse filme é uma crítica direta à Segunda Revolução Industrial, tá? Que fazia com que esse ser humano fosse esse serzinho aqui, ó. Substituição do artesão. Quem é esse artesão aqui, ó? Galera, quando a gente fala da palavra manufatura, a gente está falando de processo de transformação da matéria, tá? Por exemplo, eu quero fazer uma rede de tucum, né? Eu quero comprar um prato de cerâmica. É um trabalho de um artesão. Ele transformou a matéria, tá? A rede de tucum pegou lá as folhas da palmeira tucum. Ele teceu aquelas folhas, aquelas fibras, formando lá aquela rede bacaninha, tá? Pra dormir. Que a gente fica todo marcado naquela rede, mas é que todo mundo gosta, tá? A gente sai todo marcado, mas todo mundo gosta de estar naquela rede, tá? E aí, o que que acontece? É o trabalho do artesão. Ele faz o trabalho todinho, certo? Beleza? Ele conhece, o artesão, ele conhece a matéria bruta e ele conhece o trabalho final. O cara que faz lá o prato de argila, de cerâmica, desculpa, ele está vendo a matéria bruta e ele transforma ela, o jarro, né? Pega aquela argila e transforma ela num prato, num copo, numa cumbuca, tá? Então, ele transforma a matéria todinha. Ele conhece todos os processos. Ao contrário do trabalho especializado. Esse filme aqui, ele retrata muito bem isso. É o cara que está lá, ó, fazendo um trabalho tão específico que ele não sabe o que que ele está fazendo. Ele está só acolchando o parafuso, ó lá, ó. Certo? Aqui o Charlie Chaplin, ele é um grande crítico, tá? Ele faz um trabalho de humor, de comédia, você se diverte rindo do trabalho dele, tá? Mas, ao mesmo tempo, é uma crítica. Por quê? Porque a divisão de trabalho era tão esdrúxula, tão grande, que esse ser humano, ele nem sabia o que ele estava produzindo. Ele estava na fábrica acolchando o parafuso. Acolchando o parafuso pra... E daí, pra onde é que ia o final? Qual era o produto final que ele estava exercendo? Ele nem sabia, tá? Essa imagem aqui é uma imagem super emblemática, porque o trabalho dele era tão dividido, tá? Era tão especializado, que olha só onde é que ele está aqui dentro. Ele está dentro de uma grande máquina. O trabalho dele se confunde ao da própria máquina. E se você prestar atenção, ele está entre as engrenagens. Teoricamente, não era pra ter espaço pra ele. E ele se confunde com a própria máquina, tá? Gente, é um filme de 1936. Outra ideia, é um filme mudo. Não tem falas, não tem diálogos, tá? Até tem alguns pontozinhos de diálogo, mas é um cinema mudo ainda, tá? Então, ele é de comédia, é um filme leve, mas é um filme profundo, pra vocês refletirem sobre essa crítica que eles faziam, tá? O trabalho exercido, fortíssimo, tá? Tem desenvolvimento de conhecimento científico lá também, tá? Eles criam uma máquina lá pra fazer o que o trabalhador comesse enquanto estava trabalhando, tá? Vocês vão ver se vai funcionar ou se não vai funcionar isso, tá? E é um filme que é uma crítica direta ao sistema de revolução industrial, que a gente meio que tá passando por outro hoje, tá? Outra é professor, só que hoje já tá diferente, né? É o tal trabalho home office, por exemplo, que a gente recebe chamadas do nosso chefe 24 horas por dia, todos os dias da semana, 7 dias da semana, certo? Do chefe ou de alguém achar que, quando eu digo chefe, eu tô falando da pessoa autoritária, não tô falando da pessoa com autoridade, tá? Que acha que porque você tá no home office, você tem todo o tempo pra responder, pra fazer todas as suas atividades, pra você perder parte dos seus direitos trabalhistas, porque é um trabalho um pouco diferente, tá? Então, a gente tá passando por algumas mudanças relativamente parecidas, tá? Então, é uma coisa interessante pra você, a gente refletir, o que, por exemplo, esses trabalhadores muitas vezes não tinham que a gente tem hoje, tá? Então, é um filme muito, muito, muito interessante, a maioria dos filmes do Charles Chaplin são frutos. E aí, a gente fecha a nossa aula, vou deixar aqui pra vocês uma pergunta, tá? Isso aqui, ó, 1936, e hoje, tá? As novas tecnologias vão mudar, vão revolucionar? Olha lá, aqui, ó, sistema de entrega com drones. Eu vou deixar, vou perder os entregadores de moto, de moto? Será que isso vai acontecer? Isso aqui já aconteceu, a iFood já fez essa entrega. A Uber já testou carros automáticos. Hoje, a gente tem Uber, motorista, carro, né, com motorista dirigindo. No futuro, cada vez tá mais chegando essa realidade do quê? De carros automáticos. Automáticos não no aspecto de não passar marcha, tá? Mas no aspecto de não precisar de um motorista. E o profissional, o motorista de ônibus, o motorista de caminhão, o motorista de táxi, pra onde é que vão essas profissões? O que é que vai acontecer com elas? A gente vai fechar a nossa aula de hoje com essa pergunta, tá? Pra vocês refletirem. E, atenção, vou deixar aqui um minutinho, rapidão, só pra vocês gerarem print. Tem questões aqui, ó, exercício 1 vai chegar pra vocês, ó, vai chegar pra vocês, ó, exercício 1, questão. Exercício 2, mais uma, questão, beleza? E essas questões vão estar disponíveis pra vocês com os professores mediadores. Queridos, foi um prazer estar com vocês. A gente se encontra na próxima semana. Beijão! Tchau, tchau! 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 Obrigado.